Item de número 3, processo número 48500-002935-2014, reajuste tarifário anual da Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural, Corcel, a vigor a partir de 28 de setembro de 2014. Relator, diretor Reive Barros. Corcel, sediada na cidade de 13 de maio de Santa Catarina, atende cerca de 7.320 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 12 milhões. A resolução homologatória nº 1624-2013, homologou o resultado do último reajuste da Corcel, por meio da carta 74-2014, de 28 de agosto de 2014, depois retificada pela carta 77-2014, de 5 de setembro de 2014, a Corcel apresentou cálculo de reajustar tarifário anual no valor de 7,16%. Em 16 de setembro de 2014, a Superintendência de Regulação Econômica, SRE, emitiu a nota técnica 324-2014, na qual apresentou análise do reajuste tarifário de 2014 da permissionária. A Procuradoria-Geral da Anel conheceu da minuta da resolução homologatória e a referendou. O reajuste tarifário da Corcel, a ser vigorado a partir de 28 de setembro, corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, da ordem de 11,94%, sendo 10,28% para os consumidores conectados em alta tensão, e 12,65% para os consumidores conectados em baixa tensão. Esse valor representa, inicialmente, um valor de 4,06% de valor econômico, e mais a retirada dos financeiros do processo anterior, de menos 27% e mais 7,88%. Na tabela 2, são apresentados os principais itens de custo que conduziram a esse efeito médio. Nós temos os encargos setoriais que correspondem a 7,80%, a energia comprada, 28%, o transporte de energia negativo, menos 7,3%, que dá um total da parcela A de 2,60%, e o total da parcela B de 5,4%. Isso que corresponde a um reajuste tarifário econômico, do valor de 4,33%. Quando se consideram os componentes financeiros, aí nós temos um efeito médio total a ser percebido pelos consumidores da ordem de 11,94%. Nesse valor da parcela A, destaca-se a variação de 28% dos custos de aquisição de energia em relação ao processo anterior, contribuindo para uma variação tarifária média de 2,08%. Esse aumento é explicado principalmente pelo aumento da tarifa de suprimento estabelecido no processo tarifário da Celeste, que foi impactado pelo aumento do custo do mix de energia. Destacamos também o custo do transporte de energia, que sofreu uma variação negativa de 7,30% em relação ao processo anterior. Isso contribuiu para uma variação negativa de menos 1,89%. Essa variação justifica pela redução das tarifas do uso da supridora Celeste, um nível de tensão a menos 4. Com relação à parcela B, quando se considera o aumento de tarifário de 3,34%, isso foi possível quando analisou a variação acumulada do IPCA na ordem de 6,51%, quando subtraído do fator X de 1,15%. A seguir são apresentados os gráficos, onde são indicados o custo da energia, 9,1%, o custo da atribuição, o custo da transmissão, 22%, Proinfra 2,2%, CDA 1,6%, TFSE 04% e PDD 1%. Quando se considera a composição da receita da personalidade sem os tributos, isso está apresentado no gráfico 1. Com relação aos componentes financeiros, a serem recuperados no processo de tarifário, que representam uma variação negativa de 0,27%. Também destaca-se o financeiro referente ao saldo remanescente da postregação da realização de reação tarifária no período de 2012, Cujo total foi diferido no reajuste tarifário de 2013. Isso contribuiu para uma redução de 1,01%. Ressalta-se que esse financeiro foi recalculado, pois não se observou o procedimento anteriormente adotado pela SRE para outra distribuidora. Desse modo, o atual reajuste tarifário, moderando os efeitos no atual e nos próximos processos, considera-se 50% do saldo remanescente recalculado de menos R$ 266,817,60, quando atualizado pela taxa de alíquota até setembro de 2014, o que resulta em um componente financeiro no valor negativo de menos R$ 133.408,80. Na tabela 3, é apresentado um comparativo entre os financeiros considerados no processo de tarifário de 2013 e no processo de tarifário de 2014. O total de financeiro de 2013 corresponde a R$ 676.865,77 e de 2014 de R$ 36.215,51. No gráfico a seguir, gráfico 3, nós apresentamos uma evolução da tarifa mesmo residencial da permissionária, quando comparado com a tarifa da supridora, Celeste, e também quando se compara com o IGPM e o IPCA. Com relação à subvenção da CDE, o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras Aquacel, em relação à competência de setembro de 2014 e agosto de 2015, será no valor de R$ 147.030,51. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no período de julho de 2013 e agosto de 2014. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.2935 de 2014, dígito 20, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de a homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa Regional Sul de Electrificação Rural, COCEL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,94%, sendo 10,28% para os consumidores conectados em alta tensão e 12,65% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativas ao suprimento da COCEL pela supridora CELESC. Fixar o valor das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, e do Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, PROINFA, e de homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 147.030,51 a ser repassado pela Eletrobras da COCEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da COCEL, a vigorar a partir de 28 de setembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,94%, sendo 10,28% para os consumidores conectados em alta tensão e de 12,65% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da COCEL realizado pela CELESC. Fixar o valor das cotas da CDE e do PROINFA. E homologar o valor mensal de recursos da CDE, anualismo de R$ 147.030,00, a ser repassado pela Eletrobras da COCEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo dia. Próximo dia.